E aí galera do canal, começamos então 2016 aqui no canal com nossas tradicionais partidas no Liches.org Hoje uma partida de 10 minutos com 2 de acréscimo Percebam que eu criei aqui uma conta nova com o nome do canal para jogarmos juntos Vou colocar o link na descrição do vídeo Nessa partida então jogamos contra o Ocrei de 1917 de rating Eu abri aqui com o E4 e ele jogou esse lance aqui que é um tanto incomum Mas imagino que D4 esteja correto como resposta Bom, com certeza essa é uma daquelas aberturas que não tem nome Ele vai inquietar o bispo para atacar o meu peão Então já vou defender o peão com o cavalo em F3 Muito bem, agora vamos continuar o desenvolvimento das nossas peças com esse bispo aqui aumentando a proteção do peão de D4 Ele vai desenvolver com a finalidade de rocar e nós acredito que devemos fazer o mesmo Não sei se é hora de jogar esse bispo Talvez ele fique mal colocado E eu precise mover ele novamente Então primeiro eu vou jogar esse cavalo aqui Agora não sei se é aqui ou aqui Vou jogar aqui para não atrapalhar esse bispo aqui E manter a opção de rocar tanto na ala do rei como na ala da dama Certamente ele vai rocar aqui Nós daí já podemos pensar em desenvolver esse bispo Ah não, rocou Bom, então Surpreendeu a gente com esse lance aqui de A5 O que ele está querendo? Vamos ver Bom, no momento não tem nenhuma ameaça imediata Então acho que não tem que se preocupar por enquanto Vou rocar Vou botar o bispo aqui Que daí não atrapalha Bom, acho que é Se eu jogar aqui Tira a defesa da dama desse peão Se eu jogar aqui Tira uma casa de manobra desse cavalo Então esse bispo aqui está Um pouco ruim de manobrar Eu não estou gostando de mexer ele Então eu vou segurar um pouco mais Talvez eu mexa a dama agora Mas não sei Não estou gostando dessas jogadas Porque são muito passivas Vamos ver se não tem algo melhor aqui O cavalo não parece ser melhor Não é bom mexer a mesma peça duas vezes Na abertura Se eu jogar o bispeão aqui Vamos ver Criando o primeiro conflito do jogo Ele vai ser obrigado a A tomar ou a mexer o cavalo Então agora a gente vai calcular as duas opções Se ele tomar o meu peão Eu tomo com o meu peão E daí ele vai ter a opção de trocar as damas Que eu não sei se é bom Não, não vai ter que trocar as damas Porque ele tem essa outra jogada aqui Cavalo em G4 Atacando o meu bispo Ele pode trocar as damas, claro Mas também tem essa jogada aqui Mas se ele jogar aqui Daí eu que troco as damas Pra mim é muito bom Porque eu tiro o rock dele Mas e depois? Depois eu consigo rocar grande É, parece Parece que é bom Isso aqui Só que se ele Trocar as damas Eu não sei se é bom pra mim Tá, agora vamos pensar aquela outra opção Se eu avançar e ele não tomar de peão E só mexer o cavalo Vamos ver Como é que seria Eu jogo o peão aqui Cavalo aqui Atacando o meu bispo É, eu consigo sair fácil Porque eu tenho esse aqui Protegendo o peão O bispo não tem como ser atacado Fica bem Então esse lance aqui Parece que não tem nenhum ponto negativo Parece um lance Correto Agora a questão é Ele vai tomar Vai fugir com o cavalo É, esse lance aqui eu não considerei Vamos ver se foi um erro não considerá-lo Ele tá mantendo Ele tá mantendo Atenção aqui Mas eu não sei se isso aqui foi bom Deixa eu ver Se eu tomo aqui Ele toma de peão Ou de peão Acho que com esse peão aqui Pra manter a ala do rei forte E Bom Parece que Não tem problema nenhum mesmo Assim Parece que não foi um lance Um lance ruim Então acho que tomar aqui Não vai trazer nenhuma vantagem Imediata pra mim Pensar em outra coisa Bom Se ele avançou esse peão aqui Eu acho que ele quer rocar na ala do rei Então eu posso começar a pensar Em avançar esses peões aqui Pra tentar explorar aqui Mas eu tenho medo de afugentar ele E ele Mudar de ideia e não rocar daí Não sei se de repente eu espero ou não Outra coisa a gente precisa Considerar aqui É se ele tomar com o peão Se ele tomar o nosso peão Com o que que a gente toma De cavalo Provavelmente não né Porque tem uma ou duas peças defendendo Então toma-se de peão de novo E Após isso o que acontece Provavelmente rock Daí eu consigo avançar meu peão aqui Mais uma e Obrigo ele a Tomar com o peão aqui Enfraquecendo um pouco o rock Então Isso aqui é bom Parece que deixar ele se tomar 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 o meu peão É vantagem O adversário tá me dando tempo Ele me deu 30 Me deu vários segundos aqui Apareceu aqui do lado Que ele me deu Mais 15 segundos Mais 15 segundos Mais 15 segundos Bom Muito obrigado Acho que eu avanço o peão na ala do rei aqui Ou de repente esse antes E depois esse Tô meio em dúvida agora O que que eu devo fazer Será que só tomar aqui não é? Mas é que Parece que se ele tomar Eu tenho mais vantagem Do que se eu tomar Bom De repente jogar H13 E não H4 Se eu jogar H4 Vai ficar muito claro Que eu quero Avançar aqui Pra destruir a ala do rei Então vou jogar H3 Que é um lance Defensivo E vamos esperar O que ele fará Tomar aquele rock É importante a gente não Deixar muito explícita As nossas intenções Porque Arruina tudo Okrei É um adversário forte Eu criei a conta Faz pouco tempo Então ainda O rating tá Tá baixo Mas espero Ser capaz de aumentar ele Nunca consegui atingir 2 mil Tomara que seja esse ano Estamos estudando Pra isso Bom Vamos pensar O que que ele pode fazer Aqui Ah Ele tomou aqui Bom Se ele tomou aqui Nós temos a jogada Do peão Lá Tentando avançar ele aqui Caso ele roque Pra tentar abrir Esse peão aqui Isso é um primeiro Momento O segundo lance Seria Cavalo Toma peão Agora a gente vai ver Se isso é bom Cavalo Toma peão E depois Cavalo Toma cavalo Talvez como a melhor Opção Aí peão Toma Cavalo E ele troca Damas Aqui é pra simplificar Mais o jogo Acho que é uma boa ideia Porque a gente está Com menos tempo Tem que fazer isso Eu acho Simplificar um pouco O jogo Pelo menos dá pra ele A opção de De Trocar tudo Ele quis Então vamos lá Tomou minha dama Com cheque E agora eu sou obrigado Ao rocar nada Do rei Ele já jogou bispo Tomando peão Muito bem Esse é o jogo Fiquei com o peão A menos Mas Ele está com Desenvolvimento Atrasado Está com uma peça só Enquanto eu tenho duas E agora vou ter Uma terceira Porque eu quero rocar Então eu vou mexer Esse bispo Agora a questão É onde eu jogo ele Geralmente Uma dica É jogue Ele O mais longe possível Para aumentar O alcance dele Na área do adversário Então Nós temos Esse cheque Aqui por exemplo Mas esse cheque Pode ser facilmente Interceptado Com C6 Então eu acho melhor Aqui C4 Que é um lance Mais difícil Dele Dele refutar D3 Parece Pouco passivo Então Acho que bispo em C4 É mais interessante Ao mesmo tempo Que está pressionando F7 No momento fraca Mas acho que ele vai rocar O quanto antes Minha posição está boa Eu gosto Tem um problema Só Aqui ele pode tomar O cavalo E dobrar nossos pinhões Mas Trocar um bispo Por um cavalo Compensa Nosso par de bispos Nessa posição aberta Aqui vai ficar bem forte Então tá Essa Essa minha previsão Aconteceu Ele acabou Agora jogando Esse bispo Pra atacar o peão Que não tem defesa Como é que podemos Defender ele Aqui A gente já resolve A nossa estrutura De peões Será Se eu jogar aqui Mas mesmo assim Esses peões Vão estar bem fracos Aqui no centro Não sei se é tão interessante Aqui jogar Bispo Em d3 Dá pra defender Com a torre Aqui talvez Mas Daí ele desenvolve Ele Roca Desenvolve peça Só defender Esse peão Não parece Ser suficiente A gente teria que encontrar Algum ataque Por exemplo Bispo em F4 Atacando o peão Desprotegido dele Mas não sei se é bom Tem esse peão Aqui pra atacar Tem A torre Podendo atacar Esse peão Acho que são Acho que são as duas Únicas Alternativas De ataque Que nós Nós teríamos Deixa eu ver Eu gosto da ideia De colocar o bispo Aqui pra atacar Esse peão Vamos ver Se eu jogo o bispo Aqui Ele tem cavalo Sim pro jogo Ele tem cavalo Aqui Se eu jogo o bispo Aqui Cheque Ele joga cavalo Aqui E se eu tomar Ele joga a torre E ganhando Uma peça Minha Não funciona Não funciona Tomar esse peão Vamos ver Esse aqui Agora Joga aqui Não vejo Como ele possa Explorar Essa jogada Assim Agora Vou tentar Então Esse lance Não sei se é o melhor Mas estou tentando Criar um ataque Pra compensar O ataque dele Só jogar defensivamente Não me parece ser Adequado A torre dele agora Esse lance Tem um ponto fraco Que ele desprotege A torre Agora Agora eu posso Atacar a torre Com o bispo Por exemplo Sempre procurar Explorar os pontos Fracos Do lance Do meu adversário Uma das poucas Dicas Que eu posso dar Se eu jogar o bispo Aqui Como é que ele vai Defender Ele vai Simplesmente Mexer Opa Simplesmente Vai mexer A torre Isso é bom Ou ruim Pra ele Não sei Se é bom Ou se é ruim Será que não tem Nada melhor Rocar Agora Por exemplo Não é uma boa ideia Será rocar Eu vou rocar Depois a gente Coloca o bispo Aqui Bispo toma peão Tinha esquecido Desse peão Bom Primeiro eu vou tirar O rock dele Não Ele bota o cavalo Aqui Não tem muito O que fazer Então Vou só Atacar o bispo Dele Pra onde é que o bispo Vai Pra cá Pra cá Pra cá Era bom Cortava a minha Diagonal do check Mas Fim que jogou aqui Eu vou atacar o bispo Não temos muito tempo Adeus Estrutura do rock Bispo recua Pra C6 Uhum Vamos ver Fraquezas Na posição Esse peão aqui É a maior fraqueza Por enquanto Vou atacar O peão Como é que ele vai defender Esse peão Eu não sei Só tem rei Não sei se rei D7 É Interessante Pra ele Ah não Tem a torre aqui Claro Uhum Tá Bom Agora só falta Essa torre Entrar pro jogo Agora eu vou ocupar A coluna A coluna Aberta Eu acho Dá pra tentar tirar O rock dele Com o bispo Também Eu acho que eu vou fazer isso O bispo vai ficar Meio ruim Meio fora do jogo Mas Pelo menos o rei dele Vai ficar no centro E na próxima Eu posso colocar a torre Na mesma Coluna Aqui Ou ainda Ocupar A coluna aberta Por isso é bom Essa torre aqui no canto Acabou ficando Bem pra nós Bom Vamos colocar primeiro Essa torre aqui E depois a gente Desenvolve a outra Torre na outra Coluna Porque aqui o jogo Ficou meio parado Então Deixar um pouco Um pouco quieto Bom A gente tem 2 segundos Cada De acréscimo Pra cada lance Não sei se é o suficiente Pra vencer Tendo que pensar Comentar ao mesmo tempo Esse aqui tem um sacrifício Eu tomo Ele tomo Eu tomo Um cheque Tá Vamos tentar Tá esse sacrifício Aqui Ele só pode tomar Uma jogada forçada Tá Agora eu dobro Minhas torres Não calculei Tudo isso Mas Estou calculando agora Dobro as torres Deixa eu ver se tem mate Em algum lugar Por aqui Ah Não vai dar tempo Cheque Acho que Esse é o único Cheque Que eu tenho Pra frente Acho que é aqui Cheque Cheque Sabe Oh Cheque mate Bah Nem vi Nossa Como é que aconteceu isso Do nada Eu consegui um cheque mate Tem que ter tido Alguma Alguma coisa errada Ele me ofereceu Uma partida nova Mas eu tenho que analisar Pra vocês Aqui A gente aprende mesmo Analisando a partida Eu vou dizer Que não Não Obrigado Preciso Ir Bah Vamos ver então Como é que chegamos Nisso 25 lances Cheque mate Aqui Com o adversário Muito forte Surpreendente Essa vitória Aqui Vamos voltar Aqui Vamos ver Aonde que começaram Os problemas Dele Aqui Tranquilo Cheque Avançou Tá 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 Aqui Minha tentativa De pedir o rock Cavalo Torre Ele jogou Aqui E6 Me deixando A chance Desse Sacrifício Que eu não faço a mínima ideia Se tá correto ou não Eu ainda acho que não tá correto Eu acho que ele cometeu algum erro Aqui Vamos ver E6 Acho que não tem mais nada Aqui pra gente fazer Porque eu tive que jogar Essa jogada Meio no susto Eu vi que tinha duas peças Em cima do peão E Sacrifiquei o bispo Dois pontos por três Achei que valia a iniciativa Mas Sem Ter certeza alguma Temos torre aqui Torre d2 Era o outro lance Que eu tava pensando em jogar Bom De qualquer forma Jogamos Bispo toma e6 Sem Sem saber muito bem Se ia dar certo F toma e6 E agora Torre toma peão Cheque Rei f7 Acho que Até aqui Tá tudo Tudo tranquilo Dobrei as torres E aqui ele jogou Bispo b5 Atacando minha torre Bispo b5 Hum Talvez esse seja O lance ruim Bispo b5 Porque depois disso Só comecei a dar cheques Pode ter sido isso Com certeza A jogada aqui Tá muito Muito perigosa Não acho que Esteja Garantida Vitória Mas Vamos ver como é que Daria pra impedir Essa série de cheques Aqui por exemplo Porque com o bispo Aqui Eu consegui Na sequência Começar A minha sequência De cheques Que acabou Com esse belo mate Vamos ver Como impedir Cheque Em E7 Vamos pensar um pouco Eu acho que Devolver o sacrifício É a única salvação Aqui Depois tem que olhar Na engine Olhem vocês também Em casa E coloquem nos comentários O que Vocês descobriram Dessa posição Aqui Mas Eu acho que Só cavalo E5 Salva aqui Porque após Cavalo E5 Devolvendo Devolvendo A qualidade Que eu Sacrifiquei Com o meu bispo Torre Toma Cavalo E a torre Consegue defender Aqui Em E8 Protegida Pelo bispo Daí Não importa O que eu fizer Por exemplo O bispo Aqui Tentando Fortalecer Meu ataque A torre Troca Torre E ele consegue Consegue ficar bem Na posição Acho que o jogo Vai estar igualado Aqui o lance Correto Seria Acho Cavalo E5 Eu acho Mas Olha só Que bela surpresa Essa partida Acabei Encontrando Um sacrifício E um sacrifício Especulativo Não é bom Fazer sacrifício Especulativo Mas Uma partida De Uma partida Rápida As vezes Surpreende O adversário É Aqui era Muito difícil Enxergar Esse cavalo Aqui Um lance Nada fácil Bom Espero que vocês Tenham gostado Galera Eu gostei Um monte Dessa partida Não porque o adversário Tinha um rating alto Mas Por essa sequência De ataques Final Que eu encontrei Meio sem querer Mas que acabou Sendo bem Produtivo Valeu Se inscrevam no canal Para receberem As notificações Dos próximos vídeos E até a próxima Tchau 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 Tchau